Provar a briga, o que tememos, é a maraca. Passa a palavra ao chefe de turma. Descansois. Quanto votado, há a nossa saúde, há a nossa saúde, e há a saúde daqueles, e há a saúde daqueles, não gostam da gente, não gostam da gente. Que apenas estarem em tempo, que apenas estarem em tempo, mudar de ideia, mudar de ideia. Oremos para que assim seja, ouremos para que assim seja. Amém. Amém. Amém.